Aqui bebês cantam! Viveram há milhões de anos Em cima da terra e nos oceanos Tem barulhos! Na floresta é o dinossauro rugindo a berça Bate forte o pé no chão Eles comem de montão Alguns voavam bem altão Outros tinham pescoção Uns dormiam o dia inteiro E outros fugiam do inverno Tem barulho! Na floresta é o dinossauro rugindo a berça Bate forte o pé no chão Eles comem de montão Corriam rápido ou devagar Vamos todos dar olá! Queria ter um ao meu lado Mas eles estão no passado Tem barulho! Na floresta é o dinossauro rugindo a berça Bate forte o pé no chão Eles comem de montão Tem barulho! Na floresta é o dinossauro rugindo a berça Bate forte o pé no chão Eles comem de montão A voquinha é a mãe E o bezerro bebê Ouça o bezerro fazer mu! Bezerro faz mu. Bezerro faz mu, 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 mu Bezerro faz mu, 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 mu Bezerro faz mu mu. A cabra é a mãe E o cabrito bebê Ouça o cabrito fazer Bé A galinha é a mãe E o pintinho, bebê Ouça o pintinho fazer piu Pintinho faz Piu-piu-piu-piu-piu Pintinho faz Piu-piu-piu-piu-piu Pintinho faz Piu-piu-piu-piu Pintinho faz Piu O cavalo é o pai E o potro o bebê Ouça o potro fazer O potro faz O potro faz O potro faz O potro faz A pata é a mãe E o patinho o bebê Ouça o patinho fazer Patinho faz Quac, 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 quac Patinho faz Quac, 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 quac Patinho faz Quac, 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 quac Patinho faz Quac, quac Essa família é da fazenda E esses são seus bebês Veja como eles se diversem Bezerro faz Mumu, mumu, cabrete faz Bé, 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 bé Pitinho faz Piu, 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 papaz I, 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 i Patinho faz Quac, 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 quac Na fazenda Na fazenda Lá na Bahia Lá na Bahia Não se esqueciam Voltar pra casa Não tentaria Mas se eu voltar Lá na Bahia Lá na Bahia Lá na Bahia Moura me esqueciam Voltar pra casa Nem tentaria Mas se eu voltar Mas se eu voltar Minha mãe fala Você já ouviu uma ovelha? Bé Dormindo sobre o feno Amarelo Lá na Bahia Lá na Bahia Animais cresciam Ajuda a aprender As cores com você Mas já é hora De ir embora Você está voltando Pra casa agora? Chega por hoje! Tchau! Seria vermelha Seria vermelha Onde está? Estou aqui Estou aqui Como vai? Seria amarela Seria amarela Onde está? Estou aqui Estou aqui Como vai? Sereia azul Sereia azul Onde está? Estou aqui Estou aqui Como vai? Sereia verde Sereia verde Sereia verde Onde está? Estou aqui Estou aqui Estou aqui Estou aqui Como vai? Sereia roxa Sereia roxa Onde está? Estou aqui Estou aqui Como vai? Família feliz Família feliz Família sereia Onde estão? Estamos aqui Estamos aqui Como vai? Cinco dinossauros Pulavam no colchão Um caiu de cabeça no chão Papai chamou o médico Que disse Então Chega de dinossauros Pulando no colchão Quatro dinossauros Pisavam no colchão Um caiu de cabeça no chão